Você acompanhou as mudanças que o CREA fez aqui no estado de São Paulo nas atribuições junto ao preenchimento da RT e ficou confuso de como apresentar agora os itens para a aprovação ou renovação do processo de AVCB? Então vamos dar uma olhada hoje, eu vou te mostrar passo a passo o que você tem que preencher e como preencher para poder apresentar essa RT para o Corpo de Bombeiros. Então roda a vinheta! Salve, salve galera! Eu sou o engenheiro Alisson Ramagnoli e hoje eu quero fazer um guia passo a passo aqui com vocês para você entender como fazer o preenchimento da RT agora aí no ano de 2024, sendo que em 2023 o CREA fez uma mudança na forma de a gente classificar os serviços que a gente caracteriza dentro do sistema do CREA São Paulo para poder apresentar os nossos serviços de prevenção e combate a incêndio. Então eu vou te mostrar o passo a passo do que a gente apresenta aqui no escritório para fazer a nossa renovação dos nossos processos de AVCB. Mas antes disso, não deixa de clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscrever no canal, pois toda semana a gente tem conteúdo novo na área de prevenção e combate a incêndio. E se você está aí no começo da sua jornada, aqui embaixo também na descrição, estou deixando o link do site da HS, aonde a gente tem vários cursos de especialização na área de prevenção e combate a incêndio. Então dá uma olhadinha lá, porque eu tenho certeza que mais de um conteúdo vai fazer sentido para você e vai te ajudar aí nessa jornada, dar uma guinada e impulsionar suas aprovações aí agora em 2024. Beleza? Então bora lá para a tela do computador, chega de enrolação. Pessoal, estou eu aqui no site do CREA São Paulo, tá? Lembrando e reforçando que essa mudança foi a nível de São Paulo que aconteceu em 2023. Pode ser que outros estados aí tenham se mantido como já eram há anos atrás aí essa classificação. Vou fazer o meu login aqui no site do CREA. Para quem não conhece, para quem nunca gerou uma RT, essa aqui é a cara, tá? Do acesso aí do CREA aqui em 2024. Como que a gente faz para fazer a emissão da nossa RT? A gente vai vir aqui nesse menuzinho superior, serviços, RT, ART, ART de obra e serviços, tá? Então vindo aqui, eu vou agora começar a preencher os dados da minha RT para poder fazer a emissão da minha responsabilidade técnica. Então primeiramente ele vai perguntar qual é o tipo de RT que eu quero fazer. É uma RT inicial e individual, pois eu estou fazendo sozinho o processo aí de renovação do AVCB, tá? Vou dar um salvar e avançar. Eu vou manter aqui como pessoa física, tá? Pois eu vou colocar os meus próprios dados aqui de validação. Porém, geralmente, quando a gente faz o processo de AVCB, a gente trata como pessoa jurídica, tá? Então pessoa jurídica de direitos privados, que é o nosso famoso CNPJ que a gente tem aqui no Brasil, tá? No meu caso aqui para efeito didático, eu vou deixar física, que eu vou colocar o meu próprio nome. Só para fazer uma validação e o meu CPF. Eu vou colocar aqui para efeitos didáticos aí o endereço do nosso escritório, tá? Para facilitar aqui a gente não divulgar um imóvel aleatório aí. Deixa eu só pegar o CEP que eu não lembro de cor. Para quem não sabe, o nosso escritório fica aí na cidade de Piracicaba. Para quem quiser nos conhecer, fica o convite aí para poder tomar um café com a gente lá. Aqui você pode colocar um número de contrato, caso você tenha um número de contrato do seu serviço. Quando ele foi celebrado, eu vou colocar a data de hoje aqui mesmo, tá? Valor do contrato, vamos pôr aí um valor médio que é cobrar no processo de AVCB. Lembrando aí, um processo de AVCB talvez cobrir gato. E aqui um grande detalhe, pessoal. Geralmente, aonde eu cadastro o meu endereço na empresa, vai ser o mesmo local que eu vou prestar o serviço. Então, nesse caso, eu posso otimizar o meu preenchimento respondendo essa pergunta com sim. Pois ele vai puxar todos os dados aqui do preenchimento anterior. Caso não seja, caso o contratante esteja no endereço X e o serviço esteja no endereço Y, não tem problema. É só você preencher aqui com o CEP adequado e com o local da renovação. Mas no meu caso, como é o mesmo, eu vou colocar em sim. Aí ele já puxa aqui os dados. Aí eu vou preencher aqui o período que eu vou prestar esse serviço. Vou colocar aqui 30 dias. Lembrando, pessoal, geralmente tem pessoas que preenchem aqui data de início e término. Data de início e o término com a data do AVCB. Mas a nossa prestação de serviço, ela vai até a obtenção do AVCB. Óbvio que você fica vinculado com aquele AVCB como responsável técnico, pois você fez o processo. Porém, posteriormente à aprovação do AVCB, também entra a responsabilidade do proprietário do imóvel em manter a adequação daquele imóvel, manter a manutenção. Então, as ARTs que a gente gera aqui, geralmente eu gero o ART para o período da prestação de serviço. Então, ou seja, mais ou menos até a data que eu acho que vai sair esse AVCB. Geralmente eu coloco em torno de 3 a 4 meses de validação da ART, que é mais ou menos o período em que a gente vai ter o AVCB do cliente. Nesse caso aqui eu vou colocar aqui comercial, pois é um prédio comercial. Se fosse residencial, eu poderia manter residencial ou o tipo de caracterização que vai ter aí a finalidade. Lembrando que isso daqui, essa finalidade, ela não tem tanto efeito assim sobre a nossa ART, mas é importante a gente colocar o mais preciso possível todas as informações que a gente pega. Vou copiar aqui esse CPF, beleza. Agora eu vou dar um salvar, beleza. Então, já preenchi os dados do cliente, o endereço e agora vai vir a parte onde teve a mudança no ano de 2023 junto ao site do CREA, que é justamente nas atividades profissionais. Pessoal, eu sou engenheiro civil, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como aparece pra mim no CREA as características das atribuições da construção civil. Pra você que é engenheiro mecânico, eletricista, produção ou alguma outra diretriz, pode ser que tenha algumas diferenças, tá? Mas eu recomendo você dar uma fuçadinha nisso daqui pra você entender todas as classificações que você vai fazer. Ressaltando também, pessoal, geralmente uma edificação onde a gente tem a renovação de um AVCB, a gente vai ter todos os equipamentos básicos ali do CLCB, incluindo a mais também o sistema de hidrantes, sistema de alarme de incêndio, algumas vezes grupo motogerador, algumas vezes gás ali que é feito do petróleo, GLP. Então você precisa entender o que você tem que registrar na sua ART de acordo com as características do imóvel que você está regularizando. Nesse caso, eu vou fazer aqui como se fosse um imóvel comum que só não vai ter uso de gerador e nem de GLP. Mas eu vou mostrar os itens pra vocês aqui onde você pode caracterizar isso, tá? Então eu vou considerar hidrante, vou considerar alarme, vou considerar materiais de acabamento pra poder caracterizar no nosso processo, beleza? Então bora lá pra tela do computador. Aqui na área de atuação, pessoal, eu vou colocar construção civil, pois é a minha diretriz, e vou colocar aqui instalações de prevenção e combate a incêndio, tá? Então vamos lá, execução, execução e instalação e salvar. Aqui, pessoal, eu vou colocar o primeiro item que vai ser obra e serviço de prevenção e combate a incêndio, que então isso aqui vai englobar todos os sistemas básicos, tá? Vamos referenciar por metro quadrado. Eu vou colocar aqui, vou colocar 1.600 metros. Salvar. Eu vou colocar aqui também instalação de hidrantes. Ó, você vê aqui que no complemento não tem nada. Vou referenciar por metro quadrado também. Ó, se tivesse Sprinkler, eu poderia colocar a instalação de Sprinkler, tá? Mas não é o nosso caso. Ó, tem instalação hidráulica. Eu poderia ter colocado no lugar do hidrante essa parte de instalação hidráulica, tá? Poderia, não teria problema nenhum. Posso também colocar sinalização de emergência, mas o item que eu já coloquei aqui de sistemas de prevenção e combate a incêndio já abrange sinalização, tá? Então não vou colocar, vou deixar sem. Pra essa sub-área de atuação, eu já não tenho mais itens úteis pra colocar, tá? Então eu vou dar aqui um avançar. Agora, pessoal, eu vou precisar escolher, ó, ainda na construção civil, eu vou mostrar outro item pra vocês que é a parte de gases, tá? Aqui em gases é onde você vai escolher quando tiver bateria de GLP, tá? Então se você vier em gases, em execução, execução de instalação, e caso tenha bateria de GLP, você pode pôr esse item aqui, central de gás. E aí referenciar a central de gás por quilos, tá? Quilograma aqui. Vamos supor que tenha 190 quilos. Por que isso, pessoal? As outras atribuições de prevenção e combate a incêndio, a gente referencia a edificação como um todo. O gás, como tem a especificação do peso dele, e a gente precisa saber uma informação muito importante, a gente referencia pelos quilos, tá? Então isso vai depender da quantidade de botijões que você tem e do peso individual de cada botijão. Continha simples de soma. Vê a quantidade de botijões e soma ali essa quantidade com o peso unitário de cada um. Acabei colocando aqui, tá? Salvando, falei que não ia colocar a gás, mas enfim, deixa aí pra efeito didático. Agora, ainda na construção civil, a gente vai referenciar os materiais de acabamento. Então eu posso vir aqui e colocar materiais de construção, execução, execução de instalação. E vir aqui no item, ó, aplicação, aplicação de outros materiais, tá? Também não tem complemento. Aqui eu vou colocar por metro quadrado também. 1.600. Salvar. Então esse aqui, que eu acabei de colocar, dos materiais de construção, aplicação de outros materiais, ele vai referenciar nossos materiais de acabamento, tá? É esse item que vai ter essa referência. Agora, a gente vai lá no item lá embaixo, que é de sistemas de proteção contra incêndio e catástrofes. Aqui, eu vou revelar, ó, emergência, equipamentos de combate a incêndio. Ó, eu tenho dois itens. Um de equipamentos e um de sistema de detecção e alarme. Como eu já fiz hidrante, eu já fiz os sistemas básicos, eu já fiz semar, eu já coloquei gás, eu vou referenciar aqui pra mim e colocar um item sobre o alarme de incêndio. Bom, execução, instalação, especificação de sistema de alarme de incêndio. Pessoal, basicamente, pra minha RT, isso aqui complementaria. Alguns itens que existiam antigamente, antes de 2023 aqui no CREA, como compartimentação, isolamento de risco, montagem de palcos e etc, não existem mais, tá? A gente não consegue referenciar esses itens mais aqui a nível de atividades. No próximo passo agora, a gente vai fazer um texto complementar na observação da nossa RT, tá? Fora isso, uma coisa que eu, como engenheiro civil, não posso assinar é grupo motogerador, tá? O grupo motogerador fica exclusivo aí o engenheiro mecânico poder assinar, tá? Então, geralmente, você teria que vir aqui na parte de mecânica pra poder escolher aí grupo motogerador e atribuir isso às atividades, tá? Então, aqui no meu caso, tá finalizado, eu vou dar um avançar. Aqui na observação, a gente costuma colocar um texto complementar pra justificar todos os sistemas preventivos que estão envolvidos na nossa RT e no nosso processo de renovação. Eu tenho um textinho aqui, ó, que eu vou copiar. Ó, esse texto eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser copiar, adaptar ele, melhorar, fica à vontade, tá? Então, aqui eu vou colocar todos os sistemas preventivos que estão envolvendo o meu processo. Então, ó, compartimentação horizontal e vertical, CEMAR, saída de emergência, iluminação, alarme, sinalização, extintores, ó, pressurização de escada, não. Sistema de hidrante, sim. Sprintler, não. SPDA também, não. Grupo motogerador também, não. Referenciei todos os sistemas que fazem parte do processo. Vou aqui, confirmo as informações e dou um salvar. Nossa RT está finalizada, pessoal. Agora, ele vai pedir para você aqui revisar, ver se todas as informações estão corretas, todos os serviços estão descritos da maneira correta, a quantidade correta, confira tudo. Aqui ele vai te dar o valor da RT, tá? Lembrando que esse valor aqui é do ano de 2024. Se você estiver vendo isso em 25, 26, 27, esse valor vai ter mudado, tá? E, ao clicar aqui em ENVIAR, você envia a sua RT e pode gerar o boleto de cobrança dela. Após fazer o pagamento, é liberado a RT definitiva, que é a RT que você vai assinar e vai poder apresentar para o Corpo de Bombeiros para validar o seu processo de AVCB. Lembrando, pessoal, uma dica extra aí para vocês. Todos os documentos do Corpo de Bombeiros que a gente tem que apresentar, inclusive a RT, tem que ser assinadas com certificado digital, tá? Se você ainda não tem o certificado digital ou precisa renovar o seu certificado, aqui embaixo a gente tem uma parceria com a Serasa Experian. E lá, aqui embaixo, eu estou deixando um cupom de 10% de desconto para a compra do seu certificado digital. Ou caso você já seja cliente Serasa, para a sua renovação do seu certificado, beleza? Talvez isso aí dê uma ajudinha aí, principalmente nesse início, quando você tem que fazer um pequeno investimento aí para poder trabalhar nesse mercado e continuar prestando serviços, beleza? Se essa dica foi útil desse vídeo, não deixa de deixar aquele like aí para ajudar a divulgar esse conteúdo. Compartilhar esse vídeo com seus parceiros, seus grupos de WhatsApp, que também vão enriquecer o conhecimento dos seus amigos de mercado. E aqui do seu lado direito, estou deixando mais dois conteúdos que talvez façam sentido para a sua jornada aí na área de prevenção e combate a incêndio. E aí, acabou?